Investidores, agricultor financeiro na área, hoje pessoal a gente vai falar da empresa Vivel, código de negociação em bolsa VVEO3, ação que hoje é negociada a R$20,01, uma queda no pregão de hoje de 1,91, acumulados 12 meses aí, 12,99, tá? Pessoal, é uma empresa aí do setor de saúde, então o setor é interessante, mas porém aí com margens bem comprimidas, tá? Ou seja, margem de lucro aí muito pequena, então qualquer erro para um tipo de companhia dessa pode custar aí muito caro aí para os seus acionistas, tá? É uma empresa nova na Bolsa de Valores, fez IPO aí recentemente, deve ter aí no máximo quatro anos aí de IPO, né? Veio naquela super safra de IPOs aí lá do ano de 2021, 2022, tá? Então é meio que é uma empresa muito nova, então não dá muito bem para analisar dados recentes desse tipo de companhia, tá? Pessoal, lembrando que hoje é o vídeo número 302 da série Scaneando Ações da Bolsa, que a gente analisa aqui umas mais de 400 ações que tem na B3, lembrando que no final do vídeo a gente dá a classificação aqui para o papel, tá? Os papéis que a gente vem classificando aqui como OBS, muitas das vezes são papéis excelentes, tá? São papéis de primeira qualidade, mas porém aí está com a cotação muito alta, ou tem algum ajuste, algum problema aí no controle acionário da companhia, tipo uma governança corporativa ruim, tá? Então aí a gente vai e coloca em observações. Aí que a gente está classificando aqui como fundo, são ações aí que a gente classificou aí como os miquinhos, tá? Já as classificadas aqui como top, são ações aí que a gente vai fazer um estudo aprofundado aqui junto no canal, junto com vocês, tá? Então bora lá falar sobre Vivel. Pessoal, é uma empresa aí listada no novo mercado, ponto positivo para a empresa, hoje tem um valor de mercado aí de quase 6 bilhões de reais, de 5 bilhões de 725 milhões de reais, um valor de mercado até considerável, né? Pagou o dividendo aí 21, 22 e 23. Em 2023, já pagou um provendo aí de 28 centavos, que deu um DIY de 1,35 da cotação atual, né? Quando a gente olha a cotação do papel, meio que desde o IPO, não saiu muito do lugar, está andando aqui de lado, né? Isso tem explicação, tá? Depois a gente vai mostrar para vocês, tá? Quem investiu lá no IPO e não reinvestiu os dividendos, teve uma alta aí rentabilidade de 2,41, quem reinvestiu 5,48. Quando a gente dá uma olhada aí na cotação do papel vezes o lucro da empresa, né? A gente vê que o lucro caindo, já a cotação aí meio que se mantém de lado, né? Isso só significa uma coisa, né? Ou esse lucro vai subir, tá? Para acompanhar a cotação, ou essa cotação vai ter que cair para acompanhar aí um lucro menor da companhia, tá? Nesses patamares de preço, isso não justifica. Lembrando que sempre o mercado vai precificar tanto a graça quanto a desgraça, então possivelmente estejam aí precificando a graça no futuro, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no PL hoje da empresa, é uma empresa que trabalha com um PL altíssimo, tá? Que trade aí um PL de 28 vezes. Eu considero caro, tá? Um PL aí de 10 vezes é caro? Não, não é caro. Mas um PL aí de 28,38 é bem puxado. Eu jamais entraria num tipo de papel desse nesse momento, tá? Eu gosto de pechincha e gosto de comprar na bacia das almas. Quando a gente dá uma olhada aqui na receita da empresa, por outro lado, a empresa vende forte crescimento na receita e o lucro meio que, como a gente falou, né? Andando de lado, caindo, né? Margem líquida do papel. Problema que eu sempre falei aqui com vocês. Olha só. Margem de 3%. 2020 teve até uma margem melhor de 6%. Mas hoje a empresa tem uma margem líquida de 2%, tá? Uma acumulada de 2023, tá? Ou seja, para mim, não é nada atraente, tá? Quando a gente olha aqui o lucro por ação, a gente divide o lucro da empresa teve pelo número de ações. Hoje está dando 70 centavos. E quando a gente olha aqui o valor patrimonial da companhia, um outro detalhe que eu não gostei muito é de R$8,10. Ou seja, quem está comprando hoje está pagando aí duas vezes e meia o valor intrínseco da empresa, né? Um outro detalhe que a gente viu também é que o ROE saiu aqui de 18% para um ROE hoje de 9%, né? Ou seja, um ROE bem em queda, né? Saiu de 18% para 9%. Uma queda aí forte nesse indicador tão importante. Quando a gente olha aqui o quesito endividamento da empresa, hoje a empresa tem um patrimônio de R$2.318 milhões, uma disponibilidade em seu caixa de R$1 bilhão. E quando a gente olha para o passado da companhia, a gente vê que ela fechou 2022 com um caixa de R$2 bilhões. Ou seja, esse caixa teve uma queda aí de praticamente, praticamente não, de 50%, né? Saiu de R$2 bilhão para R$1 bilhão, né? A dívida, por outro lado, deu uma leve recuada. Saiu de uma dívida de R$3.332 milhões para uma dívida hoje de R$3.207 milhões, tá? A dívida líquida teve um forte crescimento. Por outro lado, saiu de R$1.316 para uma dívida líquida de R$2.204, né? Ou seja, com a redução do caixa, tá? A gente teve aí um crescimento forte aí na dívida líquida da empresa. O endividamento sobre o patrimônio da empresa representa hoje 1,38. Já em relação ao EBITDA, 2,97. Meio que a empresa já liga um sinal de alerta aí para os acionistas que a alavancagem tem ficado muito alta. Com esse cenário, né? Acabou que a taxa de juros hoje no Brasil caiu um pouquinho, né? Mas mesmo assim, uma taxa de juros acima de 13% acaba machucando muito esse tipo aí de companhia, tá? Com essa alta alavancagem. O patrimônio da empresa, né? Meio que teve, sim, um forte crescimento aí no ano de 2021. Mas meio que de 2021, depois de 2021, a única coisa que explodiu aqui mesmo foi a alavancagem da companhia, tá? Pessoal, a empresinha, para mim, não fede nem cheira, tá? Tá a alavancagem alta, tá? É uma empresa ruim? Não. Gera muito caixa? Sim, gera muito caixa. Quando a gente olha aqui os recebíveis da empresa, vemos aqui que a gente teve um crescimento no recebível, né? A gente saiu aqui de um recebível de 2.028 bilhões para um recebível de 2.146 bilhões de reais. Quando a gente olha o estoque da empresa, saímos de um estoque de 1.293 bilhões para um estoque aí de 1.531 bilhões de reais. Ou seja, a empresa aí está buscando melhorar, sim, tá? A gente vê isso nos números dela. Mais alavancagem alta, PL altíssimo, tá? Um ROI caindo. Imagem de lucro aí muito pequena aí de 2%. Quando a gente olha aqui o controle acionário da empresa, a gente não vê aí nenhum fundo de renome, nenhum investidor de renome aqui com participação acionária aí na companhia, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Vou dar a classificação aqui o papel. Vou colocar ele em observação. Para mim, hoje, é uma empresa cara. Igual a gente já falou aqui no canal. O mercado sempre vai precificar a graça e a desgraça. Então, pode ser que no futuro essa cotação esteja, assim, com esse PL tão espichado assim, que o mercado esteja precificando uma graça, uma entrega de lucros futuros para essa companhia, tá? Pessoal, a próxima ação não ser analisada é a WEG, né? Eu acho que a WEG é uma das empresas que nem a gente precisa nem olhar muito. Que é uma empresa, eu acho, que é uma das mais redondinhas que a gente tem na Bolsa de Valores hoje. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.